Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente dia. Hoje estou aqui a abrir os calendários do Advento com vocês, hoje ainda é bem cedinho, por isso vou abrir aqui os calendários dos chocolatinhos, que vão ficar depois para depois de almoço, para comer depois de almoço, e o da Pupa. Então, vamos começar, temos aqui o da Linte, não é? E vamos ver onde é que está o dia 18, está aqui assim, vamos aqui abrir. O calendário da, vamos ver se conseguimos, só com uma mão se consigo, abrir aqui assim, e já está, é um ursinho, olha, eu adoro estes ursinhos, eu estou a juntá-los todos à medida que vão saindo, e estou a juntá-los todos, assim, depois podes pôr todos assim, de seguida, numa tacinha, ou assim, em qualquer sítio, espalhados para a mesa, não sei, porque realmente são uma gracinha estes ursinhos da Linte. Portanto, no calendário da Linte foi isto, vamos pôr este aqui, depois temos aqui o calendário, então, da Friddle, de chocolatinho, e vamos ver então, o dia 18 está aqui, aqui assim, vamos abrir, estes são mais pequenininhos, não é? É só uma gracinha, é um sino, um sino de chocolate, e no do continente, no calendário do continente, vamos ver onde é que está o dia 18, o dia 18, onde é que ele anda? Está aqui embaixo, está aqui assim, e o que é que é? Uma coisinha assim redonda, é uma velinha, é uma velinha, aqui do continente. Portanto, estes estão abertos, já, adorei o ursinho, aqui, depois, o da Pupa, esta maravilha aqui, Make Up Your Christmas, vamos então abrir, assim, e vamos ver então, onde é que está aqui o dia 18, a caixinha do dia 18, está aqui, é esta douradinha, vamos puxar, e vamos ver o que é que nos saiu, o que é que nos saiu? Olha, um conjunto de pincéis para os olhos, daqueles que estão, assim, fofinhos aqui, sabem, que às vezes dão jeito, eu uso muito estes pincéis, às vezes, para espalhar sombra, às vezes sombra que quer umedecida, sabem, aquelas sombras, às vezes, com água, que se pode pôr água, portanto, que funcionam também com água, para ficar mais intensas, eu, às vezes, utilizo estes, assim, gosto de pôr com estes pincéis, assim, estes fofinhos. Portanto, aqui, um conjuntinho, já tenho aqui vários, para utilizar, portanto, dá sempre jeito, estes, estes acessórios, estes pincéis. Portanto, foi o que saiu, então, no dia 18. Já falta pouco chinho, não é? Já viram? Está quase aí o Natal. Já faltam pouquinhos dias, mesmo, todos gostam de abrir aqui o 24, mesmo, o 23 e o 24. Eu acho que devem ser os melhores, eles deixam sempre, assim, as coisas melhores para o dia 24, em todos os calendários, sejam de chocolate, seja de maquilhagem, seja o que for. Portanto, estou desejosa de abrir o do dia 24, ok? Vamos abrir juntos aqui, então. E pronto, foram os calendários, as coisinhas que nos saíram hoje no calendário. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido e encontremos-nos amanhã. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.